oi meus amigos tudo bem hoje eu tô trazendo um gameplay de terror que é o pesadelo regressão que pra quem não conhece esse jogo deixa eu jogar dele um pouco só pra ver como é que era e eu tenho certeza que eu vou acabar morrendo mas eu quero trazer um gameplay eu tô com saudade de jogar jogo de terror e esse pesadelo gente é na steam é a continuação daquele outro pesadelo que teve gente que eu cheguei a jogar só que eu não gravei só que esse aí tá pior a gente vai acabar morrendo a gente mas vamos tentar tá aí no início do jogo só esse iniciozinho é que eu joguei que tava testando aqui o gravador e eu ia fazer live também dele mas eu preferi fazer que o vídeo desenho mesmo a qualidade ficar melhor que eu jogando no máximo e é isso não esquece de olhar o blog o twitter da like é comentar no vídeo é isso mas é pica e a gente vai conseguir ou não sei deixa o jogo começar comece logo os gráficos desse jogo está muito melhor que do outro gente vai começar aquele ali é o tio beleza começou e a gente o único gameplay que eu assisti foi o do zangado tá e é super recomendado bom vamos catar aqui pegar nossas coisas aqui eu recomendo ele que até porque ele é o melhor né do youtube pra mim ai meu deus e cada um pera aí voltar que o jogo cada um assiste o canal que quer mentão caraca apertei errado como é que o que que eu tava falando é que eu só assisti o vídeo do zangado tá gente eu acho que o cara é foda né tem mais alguma coisa pra cá não tem e aparentemente o jogo tá bem bacana gente os gráficos estão fodas o jogo não tá pesado pelo menos aqui no meu pc né então encontro corveiro tem que tomar cuidado dos matos gente que tem umas plantas que morre de agente aquelas carnívoras e dá veneno é esse daqui ó planta maldita planta maldita vamos ver agora aqui no início acho que não tem monstro oi a arnica Vou ver se tem mais 75% a lanterna Caraca, tem um caixão ali Caraca, tem um caixão ali Caraca, tem um caixão ali Teve uma arnica ali Aqui tem mais um Alguém finalmente Achei bacana, gente, a dublagem Dublagem Do jogo O nome do cara é Alex Eu me chamo Alex, mas Alex, na verdade eu nem me lembro do resto Alex, bem que tu podia me dar uma mãozinha Olha garoto, no cemitério tem muita coisa ruim Muitas delas eu confesso que eu ajudei a plantar Mas tem uma planta que é boa Colha um rama e prepare um elixir Ele vai me ajudar a recuperar dessa ferida maldita Então, peraí Aqui tá a receita Se você subir a arnica com a água Deixa eu ver O que é isso aqui? Combinar com a água O principal é que funciona Deixa eu dar uma olhada em aqui Pegar uma folha Pega isso aqui E isso Ah, as plantas venosas lá, né? E Acho que eu vou salvar aqui, né? Por aqui, acho que não tem mais nada Não sei ler não, sou analfabeto Acho que eu já tô me sentindo até melhor Pode ser que seja o último mesmo Obrigado Então bora lá, garoto Vou te mostrar o caminho Vamos lá Vamos Ai, tio O cara anda meio estranho Se eu fazer que era tipo corcunda de Notre Dame Trabalhava comigo Ele passou muito tempo plantando gente na terra Mas eu tô falando de plantas Ele tinha uma lima Nossa, ali algo não tem nada a ver, né? Mas de boa É um bom homem Eu acho que você pode encontrá-lo na parte sul do cemitério Ai, meu Deus Peraí Eu vou abrir pra você Não tenho a chave Peraí Tem mais nada por aqui? Nossa, as catacumbas Deixa eu ver se não tem mais uma coisa por aqui Ai, tem planta Vou pegar, né? Porque depois precisa Nossa, esse lugar é gigante, hein? Eu sei que tem que ir pra lá onde que o cara tá Mas eu quero só olhar aqui Vamos explorar no jogo Porque na outra parte ali vai ser bem difícil Ah, que é o início É aqui, né? Sério que o senhor não vai me ajudar? 13% a porcaria da bateria Vai tomar no cu também Fode agrotóxico E? 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 Beleza Beleza 99% a porcaria da bateria Beleza, nem tô com medo Nada, eu tô apavorado Tomar no cu Ai, eu tenho que ficar abaixado Shhh Ui, aqui tem uma planta Ah, aqui, gente É uma dica Os olhos ficam vermelhos quando te detectam Audição, eles têm uma ótima Não, vocês vão me deixar doente Ai, não tem folha Que beleza Ai, meu Deus Tem um monstro ali, ó Ele tá vindo Foda que não dá pra ver nada, né Tch-tch-tch-tch Gente, eu tô apavorado Shhh Acho que ele já foi Gente, eu não jogo com fone de ouvido Eu jogo com a caixinha de som Então, eu vou dar um monstro Então, eu não sei se tem monstro aqui O connected Eu não Ai! Ai! Bosta! Bosta! Gente, eu não vi um monstro! Ai! Algo difícil! Onde é que será que salvou? Nossa, deve estar lá no corveiro! Tá carregando... Tá carregando... Ah, a gente parou aqui no corveiro, gente! Então... Vocês já devem ter dado uma noção, né? Nesse jogo brasileiro, assim... Olhado um pouco o gameplay... E... então eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá gente? Que eu não vou conseguir, gente! Mas... Espero que vocês tenham gostado do gameplay, eu... Fiz mancada ali... Acho que não podia correr, eu não sei o que aconteceu... Apareceu ali... Porque não é só um monstro, são vários! Mas... Deu pra perceber que o jogo tá prometendo bastante aí... Quem ainda não jogou, recomendo... Mas não saia correndo que nem eu fiz... Porque... Tem que andar abaixado, né? Não tava escrito lá no papel, né? Mas... Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo... Deixa um gostei se vocês curtiram... E a gente se vê no próximo vídeo! Um abraço, falou! Fui!